e os deputados que façam seu registro biométrico no terminal. A presidência nos termos parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constando na pauta a receber, discutir e votar as proposições da comissão. Passe a primeira fase da ordem do dia, compreenda a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário da Assembleia. Projeto de Lei nº 2.865, de 2021, em segundo turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Cruzilha o imóvel que especifica. De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, o relator ex-presidente que fará a leitura. A proposição em Anar, na forma aprovada em plenária, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Cruzilha o imóvel com a área de 456 m², situada na rua Elisa A. Noronha, naquele município, registrado sobre o nº 11.615, as folhas 119 do livro 2, traço a E, no cartório de registro de imóveis da comarca de Baipendi, para ampliação do cemitério municipal. O projeto estabelece ainda a reversão do bem ao patrimônio público do doador, se fim do prazo de cinco anos, contada a data da lavratura da escritura pública de doação, lá onde tiver sido destinada, dada a destinação prevista. O entendimento desta comissão de que a proposição se encontra de acordo com os preceitos legais que vestem a sua matéria tem o interesse público poder ser transformada em norma jurídica. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2.815.221, no segundo turno, a forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o parecer. Em votação, os senhores deputados que eu aprovo e permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 2.909.221, em segundo turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Aloy Mendes, o imóvel que especifica. De autoria da deputada delegada Sheila, o relator deputado Roberto Andrade, a quem passa a palavra para a emissão do seu parecer. De autoria da deputada Sheila, a proposição e análise, na forma aprovada em plenário, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Aloy Mendes, o imóvel com a área de 400 metros quadrados situado na rua João Batista Chimenez, daquele município. Editado sob o número 18.280, folha 1 do livro 2, do cartório de imóveis da comarca de Aloy Mendes para funcionamento de Apoliquim. A doação pretendida proporcionará a otimização do espaço público, uma vez que o município pretende utilizar o terreno para ampliar o centro de saúde já situado no bem, aumentando assim a oferta de especialidades e exame. Reiteramos, portanto, o entendimento dessa comissão de que a proposição se encontra de acordo com os preceitos legais e versos sobre a matéria e atende a interesse público, podendo ser transformada em normas jurídicas. que, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2.909, de 2021, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, parecer. Em votação, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 2.965, de 2021, em segundo turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Ubar o imóvel que especifica. De autoria do deputado Roberto Andrade, relator é o deputado professor Clayton. Com a palavra, o relator. Boa tarde, presidente, deputados e deputadas. De autoria do deputado Roberto Andrade, projeto de lei epígrafe, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Ubar o imóvel que especifica. Proposição em análise, na forma aprovada em plenário, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Ubar imóvel com área de 1.200 metros quadrados situada na comunidade rural de Córrego Fundo. No cartório de registro de imóveis da comarca de Ubar, já consta que ocorre o funcionamento de uma escola. Reiteramos, portanto, o entendimento dessa comissão de que a proposição se encontra de acordo com os preceitos legais que versam sobre a matéria e atende ao interesse público, podendo ser transformada em norma jurídica. Diante do exposto, optamos pela aprovação do projeto de lei nº 2.965, 2021, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Esse é o parecer, presidente? Em discussão, parecer. Em votação, os senhores deputados que o aprovam, o parecer permaneça, como se encontram, aprovado. Projeto de lei nº 3.369, 2021, em segundo turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Jaíba o imóvel que especifica de autoria do deputado Tadeu Martins Leite, relator, deputado Leonidio Bolsas, que farei leitura do nosso parecer. A proposição e análise, na forma aprovada em plenário, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Jaíba a área de 24 hectares, 15 centiares e 12 ares, a ser desmembrada, conforme descrição no anexo desta lei, do imóvel de área total de 310 hectares, situado no município de Jaíba, registrado sobre números 111 do livro 2RG, no cartório de regiões de imóvel da comarca de Jaíba, para instalação de centro administrativo e equipamentos públicos. A doação pretendida proporcionará a otimização do espaço público, pois o bem enquanto desocupado, sem planos de aproveitamento por parte do Estado, e sua utilização pela administração pública municipal proporcionará benefícios para toda a comunidade. Reiteramos, portanto, o entendimento desta comissão de que a proposição se encontra de acordo com os preceitos legais que versam sobre a matéria e atende ao interesse público, podendo ser transformada em norma jurídica. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 3.369, de 2021, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, parecer. Em votação. Senhores deputados, que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei nº 3.443, de 2022, em segundo turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Iguatama o imóvel que se especifica. De autoria, deputado Betinho Pinto Coelho, relator, deputado professor Cleiton, a quem passa a palavra para a emissão do parecer. De autoria, deputado Betinho Pinto Coelho, projeto de lei epígrafo, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Iguatama o imóvel que especifica. A proposição é análise, na forma aprovada em plenário, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Iguatama um imóvel de 5.050 metros quadrados que vai abrigar a sede da Prefeitura Municipal. A doação pretendida proporcionará a otimização do espaço público, uma vez que o município pretende utilizar o terreno para instalar a Prefeitura Municipal, o que vai ao encontro dos interesses coletivos. Reiteramos, portanto, o entendimento dessa comissão de que a proposição se encontra de acordo com os preceitos legais que versam sobre a matéria e atendem ao interesse público, podendo ser transformada em normas jurídicas. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 3.443, de 2022, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Esse é o relatório, senhor presidente. Em discussão, o parecer. Em votação, senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de lei nº 3.670, de 2022, em segundo turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Aloy Mendes o imóvel que especifica. De autoria do deputado Dorgal Andrada, o relator é o deputado Roberto Andrade. A proposição e análise na forma do plenário autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Aloy Mendes o imóvel com a área de 635 m², situado na rua Quintino Bocaiúva, daquele município. Registrado sobre 14.210, ficha 1 do livro 2 do cartório de registro móvel de Aloy Mendes para abrigar a Secretaria Municipal de Educação e uma creche, um centro de educação infantil. A doação pretendida proporcionará a otimização do espaço público, uma vez que o município pretende utilizar o bem que atualmente está abandonado para funcionamento da Secretaria de Educação e uma creche, um centro de educação infantil. Reiteramos, portanto, o entendimento dessa comissão que a proposição se encontra de acordo com os preceitos legais e ver sobre a matéria e atende a interesse público, podendo ser transformada em norma jurídica. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.670 de 2022, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, parecer. Em votação, senhores deputados que aprovam parecer, permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de lei nº 6.3.681, em 2022, em segundo turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Pirapora o imóvel que especifica. De autoria do deputado Arlen Santiago, relator é a deputada Nayara Rocha, a quem passa a palavra. Presidente, antes de fazer a leitura do parecer, eu gostaria de cumprimentar aqui o presidente da Câmara Municipal de Vespasiano, o vereador Felipe Caldeira, e também o vereador Josuele, que hoje marcam presença nessa reunião da Comissão de Administração Pública. E agradecer, viu, vereadores? Muito bom. De autoria do deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Pirapora o imóvel que especifica. A proposição e análise, na forma aprovada em plenário, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Pirapora o imóvel com área de 2.650 m², situados na Avenida São Francisco, número 1410, centro naquele município, para a implantação de serviços a serem ofertados à população municipal, em especial pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e pela Secretaria de Família e Políticas Sociais. A doação pretendida proporcionará a otimização do espaço público, uma vez que o município pretende utilizar o terreno para a prestação de serviços em benefício da população. Reiteramos, portanto, o entendimento dessa comissão de que a proposição se encontra de acordo com os preceitos legais que versam sobre a matéria e atende ao interesse público, podendo ser transformada em norma jurídica. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 3.681, de 2022, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Este é o parecer, presidente. Em discussão, parecer. Em votação, senhores deputados que aprovam o parecer, permaneçam como se encontram. Voto em branco, presidente. Aprovado com o voto em branco da deputada Beatriz Serqueira. Projeto de Lei 3.783, não, aliás, desculpem. Projeto de Lei 3.764, de 2022, em segundo turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Olímpio, Noronha, o imóvel que especifica. De autoria, deputado Luiz Gomes, a relatora é a deputada Beatriz Serqueira. Quem passa a palavra. Obrigada, presidente. Uma boa tarde aos colegas parlamentares, a todos que acompanham os trabalhos aqui da Comissão de Administração Pública. De autoria do deputado Ulisses Gomes, o projeto de lei em epígrafo autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Olímpio, Noronha, o imóvel que especifica. Matéria foi publicada no Diário do Legislativo, de 2 de junho de 2022, e distribuída às comissões de Constituição e Justiça e Administração Pública. A proposição em análise, na forma aprovada em plenário, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Olímpio, Noronha, o imóvel com área de 288 metros quadrados, situada à Rua 22 de Abril, no município de Olímpio, Noronha, e registrado sob o número 12.675, folha 65 do livro 2, no cartório de registro de imóveis da comarca de Lambari, para o funcionamento de uma unidade básica de saúde. O projeto estabelece ainda a reversão do bem ao patrimônio do doador, se fim do prazo de três anos, contados da data da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista. Nosso parecer, presidente, com demais colegas, é pela aprovação do projeto de lei no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, parecer. Em votação, senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de lei 3.783, de 2022, segundo turno, que autoriza o Poder Executivo do ar, ao município de Comendador Gomes, o imóvel que especifica. De autoria, deputado Raul Belém, o relator, deputado Sargento Rodrigues, porque não se encontra presente, portanto, retiraremos de pauta, já que se encontra ainda no prazo concedido ao relator. Projeto de lei 255, de 2023, em segundo turno, que dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovi que especifica e autoriza o Poder Executivo do ala, ao município de São Brás, do Suaçuí. De autoria, deputado Charles Santos, o relator é o deputado professor Clayton, a quem passo a palavra. De autoria, do deputado Charles Santos, o projeto de lei epígrafe dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de São Brás, o Suaçuí. Projeto de lei análise, na forma aprovada em plenário, determina a desafetação do trecho da rodovia MGC 383, compreendida entre o quilômetro 27,4 e o quilômetro 31,7, com a extensão de 4,3 km, e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de São Brás, o Suaçuí, a fim de que passe a integrar o perímetro urbano do município como via urbana. Reiteramos que o entendimento dessa comissão é que o projeto se encontra de acordo com os preceitos legais que versam sobre a matéria e atende ao interesse público, podendo ser transformado em norma jurídica. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 255, 2023, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Esse é o relatório, presidente. Em discussão, o parecer. Em votação, os senhores deputados com a própria amnição como se encontram, aprovado. Projeto de lei 266, de 2023, em segundo turno, que altera a destinação do imóvel que trata a lei número 23, 1925, de 16 de setembro de 2021, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Tanhomi o imóvel que especifica. Autor é o deputado Enes Cândido e a relatora é a deputada Nayara Rocha, com a palavra relatora. De autoria do deputado Enes Cândido, o projeto de lei em epígrafe altera a destinação do imóvel de que trata a lei 23.925, de setembro de 2021, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Tanhomi o imóvel que especifica. Aprovada no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, a proposição retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 1, do regimento interno. A proposição em análise, na forma aprovada em plenário, altera a destinação do imóvel que trata a lei 23.925, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Tanhomi o imóvel que especifica para a instalação de abrigo para crianças e adolescentes. Por meio da leitura de documentação anexada à matéria em estudo, percebe-se que a alteração pretendida proporcionará a otimização do espaço público, uma vez que a nova destinação permanece adestrita à política voltada para a proteção e amparo de crianças e adolescentes. Reiteramos, portanto, o entendimento desta comissão de que a proposição se encontra de acordo com os preceitos legais que versam sobre a matéria e atende ao interesse público, podendo ser transformada em norma jurídica. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 266 de 2023 no segundo turno na fórmula do vencido em primeiro turno. Este é o parecer, presidente. Em discussão, o parecer. Em votação, os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 303 de 2023 em segundo turno que autoriza o Poder Executivo a doar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, o imóvel que especifica. De autoria do deputado grego da Fundação, relator, deputado Leônidio Bolsos, que faria leitura do nosso relatório. A proposição em análise na forma aprovada em plenária autoriza o Poder Executivo a doar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais e F-Sudeste MG, o imóvel com área de 7,726,1 hectare, situado na Fazenda Pintos, no município de Muriaé, registrado sob o número 15.051, a folha 86 do livro 2, traço N, no cartório de registro de imóveis da comarca de Muriaé, para instalação da sede do Instituto Federal Sudeste MG, campus Muriaé. O projeto estabelece ainda a reversão do bem ao patrimônio do doador se fim do prato de cinco anos contada a dada lavratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista. Por meio da leitura da documentação anexada à matéria em escudo, percebe-se que a doação pretendida proporcionará a otimização do espaço público, uma vez que IF Sudeste MG utilizará o bem para instalação da sua sede, proporcionando dessa forma a prestação de serviço educacional e tecnológico como unidade da região. A Comissão de Constituição e Justiça apresentou o substitutivo número 1 com o intuito de adequar o texto da proposição de lei à técnica legislativa. Reiteramos, portanto, o entendimento dessa comissão de que o projeto se encontra de acordo com os preceitos legais que versam sobre a matéria e atende ao interesse público podendo ser transformado em norma jurídica. Diante do exposto, opinando pela aprovação, do projeto de lei 303 de 2023, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, aparecer. Em votação, senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 2.997 de 2021, em primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Antônio Dias, o imóvel que especifica. De autoria do deputado Celinho do Sintrocel, relator é o deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, retiro o projeto da pauta por estar ainda no prazo concedido ao relator. Projeto de lei 4.075 de 2022, em primeiro turno, dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar às áreas correspondentes ao município de Matipó. De autoria do deputado João Magalhães, a relatora é a deputada Beatriz Cerqueira. Com a palavra, a relatora. Obrigada, presidente. O projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar às áreas correspondentes ao município de Matipó. Matéria foi publicada no Diário do Legislativo em 1º de dezembro de 2022 e distribuída às comissões de Constituição e Justiça, Transporte, Comunicação e Obras Públicas e Administração Pública para aparecer. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma de substitutivo número 1 que apresentou. A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas opinou pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em seu exame, a Comissão de Constituição e Justiça ressaltou que a alienação em comento não implicará alteração da natureza jurídica da coisa, tendo em vista que o trecho doado será integrado ao perímetro urbano como via pública e, em decorrência disso, continuará inserido na categoria de bem de uso comum do povo. A modificação básica incidirá sobre sua titularidade, uma vez que passará a integrar o domínio municipal, transferindo para o município de Matipó a responsabilidade pela segurança e pelas obras de manutenção e conservação do trecho. Sobre o assunto, a Secretaria de Estado de Governo encaminhou nota técnica de número 28 de 2023 do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, em que este órgão se manifesta favoravelmente à pretensão da matéria em apreço, com o objetivo de adequar a cláusula de reversão à modalidade de transmissão de domínio e, para adequar o texto da proposição à técnica legislativa, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o substitutivo número 1. Diante das manifestações dos executivos estadual e municipal, a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas opinou pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Nesse sentido, a doação do imóvel objeto da matéria em estudo transfere ao município de Matipó a obrigação pela manutenção e conservação da via pública, favorecendo sua autonomia e atendendo aos anseios dos munícipes, uma vez que a nova titularidade viabilizará a realização de benfeitorias e a regularização das construções na faixa de domínio, além de agilizar futuras intervenções na recuperação da via, sendo, portanto, meritória e oportuna. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.075 de 2022 no primeiro turno na forma de substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o parecer, presidente. Em discussão, o parecer. Em votação, senhores deputados, que o aprovo e permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 176 de 2023 em primeiro turno, que institui a campanha de combate a golpes financeiros praticados contra idosos e da outras providências. de autoria da deputada Alê Portela. O relator, deputado Roberto Andrade, a quem passa a palavra. O projeto de lei 176 de 2023 almeja instituir a campanha de combate a golpes financeiros praticados contra pessoas idosas do Estado, no fim de proteger e encorajar a sociedade a participar da prevenção e enfrentamento a golpes financeiros contra esse público. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua percepção, identificou inconstância relativa à inconstitucionalidade da proposição original, atinente à imposição do programa à medida do Poder Executivo. Assim, a comissão apresentou o substitutivo número 1. A seu turno, a Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social, expôs o estatuto da pessoa idosa a prever crime e a desapropriar, se desear bens, provento e pensão de qualquer outro rendimento de pessoa idosa, dando aplicação diversa à sua finalidade. Estabelece pena de reclusão de um a quatro anos de multa para quem cometer esse delito. Assim, a Comissão do Trabalho, referendo ao exame feito pela comissão, que antecedeu, opinando pela aprovação do texto na forma do Instituto de União, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Dessa forma, legítima intenção é robustecer as políticas relativas à proteção de combate à violência patrimonial contra a pessoa idosa no Estado. Por essas razões, entendemos que o projeto, em análise, é meritório e merece prosperar. em fase do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 176, de 2023, na forma do primeiro turno, na forma do Instituto de Nº 2. Em discussão, parecer. A sessão está suspensa por dois minutos. Projeto de lei nº 426, 2023, em primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo a alienar onerosamente o imóvel que especifique da outros providências. de autoria do deputado Raul Belém, relator, deputado Leonidio Bolsa, que farei uso do prazo regimental para emissão do parecer. Projeto de lei nº 877, 2023, em primeiro turno, que altera a lei nº 15.474, de 28 de janeiro de 2005, que altera a lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999, que contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais, cria gratificação de função, institui prêmio de produtividade da outros providências. De autoria do deputado... De autoria do governador Romeu Zema Neto. O relator, deputado Leonidio Bolsa. A discussão e votação de parecer sobre emenda apresentada em plenário. Exatamente. O projeto de lei nº 877, 2023, pretende alterar a sistemática legal do pagamento do Prêmio de Produtividade de Vigilância à Saúde, PPVS, a que fazem justos servidores designados como autoridades sanitárias de vigilância à saúde, a fim de que a distribuição do referido prêmio tenha como parâmetro exclusivamente a pontuação obtida pelo servidor na avaliação de desempenho específica. Durante a discussão da matéria em primeiro turno, em plenário, foram apresentadas emendas nº 1 e 2, ambas de autoria do deputado Sargento Rodrigo, sobre as quais passamos a nos manifestar. A emenda nº 1, objetivo estabelecer que somente a lei pode condicionar o exercício de direito, impor dever, prever infração ou prescrever sanção. A emenda nº 2, por sua vez, pretende vedar a definição de regras relativa ao cumprimento da jornada de trabalho e apuração de frequentes servidores em atos normativos infralegais, como decretos, resoluções, instruções, portarias, circulares, memorandos, ofícios ou qualquer ato normativo expedido com base no poder regulamentar ou otorgado ao Poder Executivo. Explicita, ademais, que tal disposição também se aplica aos servidores da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. Observamos preliminarmente que as matérias vinculadas nas emendas apresentadas, aplicação do princípio da reserva da lei, não guardam pertinência temática com a proposição de discussão, que é política remuneratória de carreira específica do serviço público. Ademais, o conteúdo normativo da emenda nº 1 já faz parte do ordenamento jurídico estadual por meio do artigo 4º da Lei nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002, que dispõe sobre processo administrativo no âmbito da administração pública estadual. Sendo assim, não inova o ordenamento jurídico. O teor da emenda nº 2, por sua vez, pretende incluir na reserva da lei toda a densificação normativa relativa à jornada de trabalho e apuração de frequência de servidor do Estado. Entendemos que tal propósito transfere ao Poder Legislativo tarefas administrativas que, por disposição condicional, incubem aos chefes dos poderes e dos órgãos autônomos, violando o princípio da separação dos poderes. Implica, ademais, afronta o princípio da eficiência, uma vez que seria inviável no plano da elaboração legislativa, que compreende normas gerais e abstratas, levar em consideração todas as especificidades de cada um dos cargos, de cada uma das diversas carreiras do serviço público estadual, para especificação das regras de jornada e trabalho de seus servidores. Assim, entendemos que essas emendas devem ser rejeitadas. Em face do exposto, somos pela rejeição das emendas nº 1 e 2, apresentadas ao projeto de lei nº 876-7, de 2023. Em discussão. Em votação. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, deputada Beatriz Serqueira. Presidente, eu vou encaminhar favorável às emendas apresentadas pelo deputado Sargento Rodrigues e vou explicar aos colegas por quê. Em tempos normais, de fato, é discricionário da administração pública cuidar de jornada, organizar a vida dos seus servidores. Mas nós estamos enfrentando muitas dificuldades. Vou citar um exemplo. Os trabalhadores da educação têm o direito previsto em lei da remoção, que é aquela mudança do seu local de trabalho, de uma escola para outra, outro município, que tem os prazos pré-determinados, você não muda a hora que você quer, é por semestre, tem toda uma dinâmica. E mesmo as pessoas cumprindo todas as dinâmicas, a secretaria decide, decidiu agora, congelar todas as remoções, prejudicando as pessoas que se organizam, que já, inclusive, muitas vezes estão distantes da sua família e viram nesse semestre, por exemplo, no próximo, a condição do retorno à família, cumprindo o que a lei determina. Então, tem que ter alguns limites. Quando o deputado Sargento Rodrigues faz essa emenda, ele está se lembrando dos trabalhadores da rede FEMIG, cujas mães que têm filhos com deficiência estão prejudicadas na sua jornada em relação aos plantões. E, desde março, nós estamos em agosto, quase setembro, desde março, as mães trabalhadoras da rede FEMIG procuram vários parlamentares aqui na Assembleia para tentar revogar uma resolução que é sobre jornada de trabalho. Então, quando você acaba tendo um comportamento autoritário de gestores locais em relação à vida desses trabalhadores, as pessoas procuram um poder legislativo. Então, o sentido dessas emendas, tomei a liberdade de falar, porque eu conheço a realidade, porque é uma pauta que eu trabalho do serviço público, dos servidores do Estado. E o governo, nós não conseguimos avançar em negociações para ele rever essa situação das mães que têm filhos, mães que são trabalhadoras da rede FEMIG, que têm filhos com deficiência. Eu não consigo nem explicar para quem está acompanhando como é que o governo não consegue resolver isso. E as mães que trabalham na saúde, que todo mundo bate palma para elas, na hora de resolver uma questão concreta, que é em relação à sua jornada de trabalho, por serem mães com crianças com deficiência que requeram uma atenção maior, elas já estavam organizadas, o governo atrapalhou a vida delas. Elas não estão pedindo algo novo, o governo atrapalhou a vida delas, publicou uma resolução, interferiu na jornada de trabalho delas e desde março, que a gente vem lutando para a reversão em definitivo dessa situação. Então, justificando isso, votarei a favor, nós já votamos a favor do parecer, votarei a favor novamente do parecer, mas votarei favorável às emendas apresentadas pelo deputado Sargento Rodrigues. Tem que ter limite. E a administração pública, ela precisa aprender a conversar com seus trabalhadores. não pode usar o poder da caneta para ir decidindo, desconhecendo a realidade das pessoas, precisa ter um pouco mais de empatia e sensibilidade. São essas as minhas considerações, presidente. As emendas só. A gente vai votar para o parecer? Só para o parecer sobre as emendas. Eu, como relator, eu gostaria apenas de, como presidente, não, como relator, no caso, de, no mérito, de manifestar até favoravelmente as colocações da deputada Beatriz Serqueira, mas isso realmente engessaria o poder executivo. Não há como, o que tem que ser feito de gestões políticas no sentido de sanar essas dificuldades nessas jornadas de trabalho. Agora, engessar qualquer movimentação de jornada de trabalho, ter que vir um projeto para a Assembleia, aí nós vamos passar realmente a querer exercer o papel de poder executivo. É impossível uma jornada de trabalho. Ela deu exemplo até das remoções, que eu faço vários pedidos para remoções. Não é, pedido? Não, isso que eu quero te falar, que, na verdade, o Estado, se ele está gerindo mal isso, nós temos que nos adentrar em fiscalizar isso, mas nós não temos como decidir remoções aqui, porque o Estado tem condição de saber onde está faltando um inspetor escolar, onde está faltando um professor. Se nós aqui formos, sem estarmos no poder executivo, gerirmos o poder e fazer a gestão do executivo, nós estaríamos realmente ingestando todas as ações do executivo. Portanto, eu solicito aos senhores deputados, no meu encaminhamento, que votem pela rejeição a essas emendas e pela aprovação do parecer, evidentemente. Presidente, para encaminhar... Com a palavra, para encaminhar, deputado professor Clayton. Eu vou ser muito breve e só, primeiro, parabenizar pelo relatório, ao mesmo tempo, dizer que nós tínhamos analisado as emendas e, de fato, elas são boas, mas hei de concordar com vossa excelência nessa questão de não... Podemos fazer uma ingerência sobre as decisões do governo, mas, ao mesmo tempo, nós votamos favoravelmente a alteração do projeto de lei, mas o sonho aqui, pelo menos desse deputado e tenho certeza de outros, é que nós estivéssemos votando a recomposição das perdas inflacionárias de quem se encontra na área da saúde. Uma área que todos nós elogiamos aqui o tempo todo pelo que a saúde representa para a nossa história recente, sobretudo dentro do que ocorrera com a pandemia. Mas, ainda não é possível, mas nós queremos aqui dizer da nossa luta para que o profissional de saúde seja devidamente valorizado em Minas Gerais e essa área que tem sido tão fragilizada no poder público para que o governador tenha a sensibilidade de mandar para essa casa um projeto de lei que venha reparar os péssimos e baixos salários que são pagos em Minas Gerais para essa área tão importante, sobretudo no cuidado dos mais pobres e mais frágeis. e também aqui fazer das palavras da Nayara Rocha, deputada Nayara Rocha, as minhas, dando boas-vindas aos vereadores que aqui se encontram. Importantíssimo essa interlocução entre os legislativos municipais e o legislativo estadual. Sejam sempre bem-vindos à Comissão de Administração Pública. É isso, presidente. Em votação, o parecer. Senhores deputados, eu aprovo e permaneço como se encontram. Eu só vou falar várias emendas, então só conto o parecer do senhor, né? Não, ok. Aprovado o parecer. Registrando o voto contrário da deputada Beatriz Sequeira. Obrigada, presidente. Projeto de lei 1196 de 2023 em primeiro turno que autoriza a Universidade do Estado de Minas Gerais a UENG a doar ao município de Carangola o imóvel que especifica de autoria do governador Romeu Zema Neto relator e deputado Rodrigo Lopes. Com a palavra o relator. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas parlamentares e todos que nos acompanham aqui na Comissão de Administração Pública. O projeto de lei número 1196 de 2023 pretende autorizar a Universidade do Estado de Minas Gerais UENG doar ao município doar ao município de Carangola o imóvel com área de aproximadamente 240 metros quadrados situado na Praça dos Estudantes bairro Santa Emília naquele município. Em sua análise a Comissão de Constituição e Justiça informou que a transferência de domínio de bens públicos devem ser observados o artigo de que para a transferência de domínio de bens públicos deve ser observado o artigo 18 da Constituição Mineira e o artigo 76 da Lei Federal 14.133 de 1º de abril de 2021 que dispõe sobre licitações e contratos administrativos. Essas normas exigem avaliação prévia, autorização legislativa e licitação além de subordinação ao interesse público. Nesses termos se tendo em vista a documentação constante nos autos concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo número 1 que apresentou com o propósito de adequar o texto à técnica legislativa e corrigir a descrição do imóvel. Cumpra esta comissão de administração pública avaliar-se a operação para a qual se pleiteia a autorização atende ao interesse da coletividade. Inicialmente, é sempre pertinente lembrar que a pretensão do interesse público constitui princípio de observância obrigatória pela administração do Estado, pois, no trato da coisa pública prepondera o que é conveniente para a coletividade. Nos projetos que pretendem autorizar a alienação de bens públicos, a conveniência e a oportunidade da matéria são aferidas a partir dos dispositivos que indicam a utilização acerdada ao bem e a previsão de sua reversão caso a destinação não seja cumprida. No caso, em apreço, verifica-se a intenção de destinar o imóvel ao funcionamento de espaço adequado de convivência, tanto para a comunidade acadêmica quanto para a população em geral. Não há dúvidas, portanto, de que a proposição atende ao interesse da coletividade. Ademais, a Prefeitura de Carangola enviou o ofício número 342 de 2021, por meio do qual o chefe do executivo local informou que a área que se pretende doar não vem sendo bem aproveitada e, por esse motivo, a Prefeitura solicita sua doação para implantar uma praça de alimentação buscando contribuir, inclusive, para a geração de empregos no local. Concluímos, portanto, que a doação do imóvel, objeto da matéria em exame, otimiza a utilização de espaço público, sendo, portanto, meritória e oportuna. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 1196 de 2023 no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o parecer, senhor presidente, devolvo aí para ser submetido. Em discussão, o parecer. Para discutir, presidente. Para discutir com a palavra a deputada Beatriz Serqueira. Peço vistas. Vista concedida. Olha, tem história lá. segunda fase, discussão, votações de proposições dispensam a apreciação do plenário. Antes de adentrarmos a votação no requerimento, queria que se solicito que fique registrado em ata, aliás, determino que seja registrado em ata a visita hoje à nossa comissão do presidente da Câmara, do Vespasiano, vereador Felipe Caldeira, acompanhado do vereador irmão Josué. convidados aí pela deputada Nayara Rocha. Requerimento 2.952 de 2023, de autoria do deputado Lucas Lasmar, requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, pedido de providências para que não seja exigida renúncia dos assistidos ou pensionistas do liquidado Plano de Previdência Complementar Minas Caixa RP2, no que tange a ação administrativa ou judicial, ajuizada ou não, relativa à cota parte do crédito oriundo dos ativos líquidos ou ilíquidos do referido plano para recebimento de pagamento nos termos da Lei 24.402 de 29 de julho de 2023 e não seja exigido o termo de declaração de outros rendimentos por ausência de amparo legal. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, com a palavra o deputado Rodrigo Lopes. Somente me manifestando aqui para encaminhar sobre o requerimento do deputado Lucas Lasmar, eu considero esse tema bastante pertinente no que diz respeito à questão da Minas Caixa, nós debatemos isso aqui amplamente, no entanto, eu encaminho o meu voto contrário ao requerimento, até pelo fato de eu ter sido relator dessa matéria aqui na comissão e nós é que fizemos o projeto, o substitutivo do projeto de lei no nosso parecer e uma das questões foi a questão da renúncia dos direitos, até porque a gente concedeu o benefício integral de acordo com o que eles já recebem do Estado. Então, ao não exigir a renúncia dos direitos, nós podemos abrir um precedente para que a pessoa que é beneficiário hoje da aposentadoria, ele ainda requeira o outro benefício e estaria dessa maneira recebendo duplicidade. Então, por isso, o meu encaminhamento pela rejeição do requerimento em tela. Presidente, eu peço o requerimento para adiamento de votação. Em votação, o requerimento apresentado pelo deputado Roberto Andrade, solicita requerendo adiamento de votação. Senhores deputados, que aprovam o requerimento do deputado Roberto Andrade, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa a terceira fada, a ordem do dia, compreendo o recebimento, a discussão, votação de proposições da comissão. sobre a mesa, requerimentos recebidos em reunião anterior. Requerimento nº 3.705, de 2023, a deputada Lohana, em que requer seja encaminhada a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, e a Secretaria de Estado da Fazenda, pedido de providência para que seja promovido aumento no número de auditores fiscais do Estado, tendo em vista que, segundo o dado do Sindicato Físico de 2023, Minas Gerais tem atualmente bilhões em sonegação e evasão fiscal e há mais de 1.500 candidatos aprovados no último certame para o cargo de auditor fiscal de tributos estaduais à disposição do governo. em votação, requerimento. Srs. deputados, aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Número 3.746.2023, deputado Beatriz Sequeira, em que requer ser realizado o diante Pupa debater as necessidades de revisão e adequação da legislação estadual para proporcionar a penalidade dos crimes de assédio contra o trabalhador, notadamente no âmbito do poder público, estabelecendo de forma clara os enquadramentos do tipo penal e punição encarada progressiva conforme o dano causado pela prática do crime. No requerimento número 3.747.2023, da deputada Beatriz Sequeira, em que requer ser realizada a audiência Pupa debater a saúde mental do servidor, compõe os quadros de pessoal da administração direta, notadamente servidor da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, bem como a necessidade de nomeação e convocação de candidato aprovado no múltioconcurso para analisa da Polícia Civil na especialidade psicologia. Requerimento número 3.759.2023, deputado Rodrigo Lopes, em que requer ser encaminhado a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, pedido de providência para melhoria na estrutura física e operacional da Delegacia da Polícia Civil de Monte Sião. Requerimento número 3.776.2023, da deputada Beatriz Sequeira, em que requer ser realizada a audiência Pupa debater o projeto de lei número 302.2023, que altera a lei número 13.317.24. de setembro de 1999, que contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais e da Outros Providências, requerimento número 3.801.2023, da deputada Beatriz Sequeira, em que requer ser realizada a audiência pública para se debater os impactos da proposta de emenda à Constituição do governador do Estado, que pretende reduzir o coro exigido para aprovação de leis referentes à privatização e outras alterações societárias, estatais e sociedade e economia mista, bem como retirar da Constituição do Estado de Minas Gerais a exigência de referendo popular, consulta pública para privatização de empresas e propriedade do Estado, prestador de serviços públicos, distribuição de gás canalizado, geração, transmissão e distribuição de energia elétrica ou de saneamento básico. E o requerimento nº 3.802, de 2023, da deputada Beatriz Sequeira, em que requer ser encaminhada ao governador do Estado pedir informações acerca das medidas adotadas para efetivo cumprimento da Lei nº 24.309, de 25 de 4 de 2023, originária do Projeto de Lei nº 3.282, de 2021, que estabelece que os números de emergência para casos de ocorrência de violência doméstica familiar sejam destacados nas faturas de consumo das empresas de propriedade do Estado, prestador de serviços públicos, distribuição de gás canalizado, desigeração, transmissão, distribuição de energia elétrica e saneamento básico. Em votação, os requerimentos. Pela ordem, senhor presidente, para encaminhar. Com a palavra, o deputado Rodrigo Lopes para encaminhar. Somente destacando aqui o encaminhamento do requerimento 3759, de minha autoria, que trata sobre as condições das instalações da delegacia de polícia civil do município de Monticião. Eu estive, na semana passada, fazendo uma visita ao município de Monticião e a vereadora Angélica Artuso, juntamente com o vereador desce, nos levaram até a delegacia de polícia civil. A delegacia está instalada na sede da antiga cadeia do município de Monticião, uma situação totalmente insalubre às condições de trabalho dos servidores daquela delegacia, um local totalmente inapropriado para que servidores públicos trabalhem. Então, o delegado doutor Lucas tem feito um trabalho muito bom no sentido de reorganizar a polícia civil do município de Monticião. No entanto, eu acredito que seja uma das delegacias em piores condições, em que pese a demanda já para que o Estado construa uma nova sede para a delegacia de polícia, mas a situação se faz urgente. O Estado precisa fazer uma parceria com o município ou até mesmo o próprio Estado local ou outro imóvel e retirar imediatamente os servidores públicos que estão trabalhando no prédio da delegacia de polícia de Monticião. Então, é algo calamitoso, goteira, mofo, é uma situação mesmo horrível que está hoje a delegacia de polícia de Monticião, por isso, a justificativa do requerimento apresentado aqui por se tratar uma questão administrativa da delegacia de polícia de Monticião. Muito obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de apenas esse requerimento 3.802-2023 de solicitado a deputada Beatriz Sequeira que a gente somente esse requerimento os demais votaríamos pedir adiamento da votação dele. 3.802-2023 é o último aí, 3.802. Senhores deputados, que aprovam o requerimento por mim apresentar de adiamento da votação do 3.802-2023, permaneçam como se encontram, aprovado. Em votação, os demais requerimentos, senhores deputados, que os aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados. recebemos os requerimentos 3.831-2023 da deputada Lohana, o requerimento 3.847-2023 do deputado Gil Pereira, o requerimento 3.864-2023 da deputada Beatriz Serqueira e o requerimento sem número que ser realizado diante de público é bater o papel desempenhado pelos prefeitos municipais de desenvolvimento da administração pública do deputado Rodrigo Lopes, que serão apreciados na próxima reunião. Cumpriram a finalidade da reunião, essa presença agradece o presidente do parlamentar, convoco-se mesmo para a próxima reunião ordinária, determina a atitude do ato e certo trabalho. Queria, nós temos uma outra extraordinária, é só por causa de um projeto que está amanhã, é um projeto que o João Magalhães pediu, que é doação do negócio do governo. Obrigado, senhor presidente.